Bem vindos a mais um chapéu do pressa no programa de hoje eu trouxe bequim zumbi do santulho e do joque essa aqui é uma publicação da thai editora e é mais uma publicação da dupla né dupla de um uruguaio e um argentino que faz várias histórias de aventura geralmente estão sendo publicados aqui tem até uma relação tem já foi publicado pela jambô pela red dragon pela veck pela própria thai e basicamente eu acho que eu falei sobre todas as revistas foram publicadas aqui no brasil 40 caixões cavernos do ladrão reflexo camus merlin controle de pragas pinta momos banda de orque orcos é o escapista hounds esse aqui esse aqui nesse não vieram é o dormilão mas banda do manda de orcos eu não estava estava pra vir pinta momos eu lembro de ter falado pelo menos de um do pinta momos mas enfim essas publicações pelo menos 40 ladrões cavernos ladrão 40 caixões cavernos ladrão da jambô reflexo camus da red dragon merlin da veck e controle de dragas da própria thai esses eu falei certamente e são histórias que eu gosto muito assim eu tive até oportunidade de conversar com o joque tem uma entrevista que eu fiz com ele em espanhol bem um portunhol arrastado mas com um toque de humor na minha fala na comic com então se vocês procurarem no canal tem uma uma entrevista com o joque que foi bem bem interessante falando um pouco sobre o trabalho dele sobre inclusive é viking zumbi que ele tava tava meio que anunciando o lançamento e finalmente nem na ccxp de 2022 e finalmente foi lançado aqui pela thai agora chegou finalzinho de agosto para quem fez apoiou na campanha do catarse mas essa história que foi lançada originalmente em esse ano mesmo 2023 na zona zumbi congos né é o nome da do em espanhol nas pela editora la produtora ele vai surfar na onda de duas grandes ondas que toma o a cultura pop nos anos 2010 principalmente são os vinges vikings por causa da série vikings e aí se você vê muito nem que eu que gosto do tabuleiro seria um monte de jogos é com essa temática sendo lançados e os zumbis que desde ele tem altos e baixos né na cultura pop mas desde o walking dead ele também em evidência acho que já dá uma baixada mas ele ainda bastante falado até porque o walking dead terminou agora ou a série principal mas dela brotaram pelo menos uns cinco spin-offs então zumbis ainda estão em alta aproveitando esses dois esses dois ganchos só faltou ter lovecraft no meio os autores fizeram uma história que se passa na época dos vikings mas onde eles enfrentam zumbis a gente vai acompanhar uma um vilarejo que está esperando por um por seus guerreiros voltaram né de um botim com todas as as coisas que eles conseguiram roubar para utilizar isso numa uma outra aldeia né fazer trocas e assim eles conseguirem comida e poderem sobreviver o inverno mas quem chega na verdade não são os amigos deles ou são os amigos deles já mortos e a gente tem acompanha um ataque zumbi o santuílio joque eles vão é fazer uma amarração bem interessante de vários clichês dos filmes de zumbis dos filmes das séries né das histórias com vikings que a gente já tá acostumado a gente já tá já tá já é batido para cada uma dessas desses elementos mas eles conseguem é fazer essa amarração de uma forma bem legal bem interessante que funciona sem se tornar chato que funciona sem é sem parecer mais uma história sobre zumbis ou mais uma história sobre vikings e é uma história de ação então bem esse pessoal chega na aldeia começa a matar geral os vikings que são guerreiros treinados eles começam a matar esses desmortos esses mortos vivos logo eles descobrem que é mais fácil matar os mortos atingindo a cabeça cortando a cabeça ou destruindo a cabeça eles se abrigam no palácio eles vão recuando se abrigam no palácio e a cada momento eles vão descobrindo qual é a forma de matar essas criaturas que as criaturas elas assim que os seus guerreiros também estão acabam morrendo eles voltam como mortos vivos o perigo dos zumbis é uma história de tentativa de sobrevivência bem legal numa nativa gráfica muito dinâmica interessante que você realmente parece que a gente está assistindo no caso mais uma uma animação mas um filme parece que os quadrinhos tem um movimento bastante interessante gostei mais uma um trabalho do dessa dupla que eu achei bem bem legal existe todo o traço do joque é bem interessante bem bem envolvente porque ele trabalha com uma um tipo de super detalhamento ainda que caricato que consegue identificar cada uma das cada uma das feições cada uma das pessoas por seus rostos e dá uma da identidade a gente sabe quem é cada um deles sem ter essa sem se confundir e isso é muito bom quando se trata de um quadrinho que bem existem desenhistas que fazem desenhos sensacionais mas que na verdade todo o rosto é bastante igual o joque não consegue trazer essa identidade para cada um dos personagens ao mesmo tempo existe uma diferenciação entre os mortos e os vivos e os vivos muito evidente a cada cada vez que um deles acaba se transformando por um motivo ou por outro tem também é justamente a própria nativa gráfica como falei que traz esses momentos mais intensos de ação de correria de pancadaria e outros momentos mais calmos onde eles estão os sobreviventes eles estão abrigados pelo menos naquele momento eles eles vão eles têm como sobreviver enfim vikings zumbis é uma história que se passa você lê muito rápido trabalha como disse com os clichês de cada um dos dos gêneros de cada uma das esferas de vikings e de zumbis mas que ambos ambas esferas são trabalhadas e amarradas de uma forma muito boa que você vai curtir vai se envolver e acho que vale a pena tentar ir atrás com mais ele foi publicado pela editora tá então entra no site dela não sei se tem pela amazon o material da taia mas enfim vou ficando pra aqui comente se vocês gostam do joque gosta do santulho já leram obras dele deles já leram já viram os vídeos que eu fiz sobre cada um deles com trabalhos separados trabalhos juntos muitas vezes eles estão trabalhando juntos comentem os comentários a gente comenta os comentários tem o link da amos qualquer compra no link da amos ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas e tem também o o fortaleza quântica que é um podcast um dia eu mesmo meu a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações e bem são episódios temporais para o spotify coragem qualquer outro agregador de áudio vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e aí